Vai lá, Flash! Rápido! Isso não vai ser um problema! Muito bem, Ligir! A gente precisa apagar aquele fogo pra conseguir chegar lá. Pode deixar! Tá bem, e agora? Agora eu faço o que sei fazer de melhor! Ah! 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 Ah, legal! Pode pegar essa parte agora, Beto! Ah! 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 O que é isso? Acabam eu! Todo mundo aí atrás! Rápido! Isso não parece nada bom! Todo mundo pra trás! Não conseguimos alcançar a placa! O que a gente vai fazer? A gente tem que impedir essas garras de algum jeito! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? Não, não! Gelador, consegue congelar essas carras de novo? Não, não! Ae, dona de ferro! Ponte ela aí! Gelador, isso foi tão irado! Ponte ela! 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 O que é isso? Cara, mas está faltando. A gente deve conseguir alcançar aquele tijolo agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora foi. Muito bem, pessoal. Rápido, enquanto a guarda está baixada. Vamos ter ela assim o máximo que der. Rápido! Aham! Eu vou lançar! Olha só! É o meu moleque! É isso aí, flecha! O que é isso? Aham! Aham! O que é isso? Precisamos virar nela! Deixa comigo, mãe! Eu acho que tá bom assim, é, tá bom sim. Vambora, galera! Ele tá quase solto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você venceu. Eu vou me esconder. Você devia pagar melhor as suas babás. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E é isso aí, galerinha! Eu vou pular essas letrinhas aí. Eu devia ter de contato que me mandaram embora. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!